Olá pessoal do nosso canal, eu sou o Ramos da Informática e no vídeo de hoje a gente vai falar um bocadinho sobre isso aqui pessoal sobre o teclado, o teclado que fica repetindo as letras você digita uma letra, às vezes ela repete 3, 4 vezes seguida a gente vai falar pra vocês já já os motivos que possa ser esse defeito no seu computador. Esse computador aqui pessoal chegou com esse problema aqui dentro da loja, tá? Ainda pouco e a cliente disse que tinha comprado já 3 teclados e o problema dela tinha continuado aí eu vou passar pra vocês já já qual possa ser esses motivos do travamento, da repetição das teclas do teclado vamos dar uma olhadinha aqui pessoal, na tela do computador aqui como é que fica essas teclas aqui, deixa eu abrir aqui o Word pra mim digitar alguma letra tá aqui ó, aí uma suposição, você digita a letra W olha ó, a W fica se repetindo, a letra A aí você não consegue fazer, digitar nome nenhum, nem fazer digitação, né? já já então pessoal, aqui no nosso canal a gente vai explicar pra vocês aí quais são os motivos aí que possa ser que esse teclado aqui esteja repetindo a letra a gente volta já Amigos do nosso canal, antes de mais nada peço vocês aí com todo carinho que vocês se inscrevam no nosso canal se tiver gostando dos nossos vídeos aí de informatização solta aquele like pra gente aí qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de informática é só falar no comentário aí que assim que possível nosso canal sempre responde pra todo mundo e vai responder pra você com certeza também vamos embora teclado com as teclas repetindo as letras pessoal, três motivos que possam ser primeiro passo que eu falo pra você é você, se tiver com esse problema você arrumar um teclado emprestado pra fazer a prova dos novos e se o teclado tá ruim ou se não você compra um outro teclado entendeu? as vezes você vai comprar um outro teclado, não é o problema do teclado mas você tem que ter um teclado pra você ter a certeza que ele está repetindo a letra esse é o primeiro passo o segundo passo pessoal, que eu falo pra vocês pra você ter certeza que o problema não está no teclado é você, com o seu computador ligado você digitando uma letra você faz somente isso aqui pessoal um aterramento no seu computador encosta a mão no seu cabinete ou um dedo qualquer você vem, pressiona a letra que você vai ver que ela não vai repetir mais você vai digitar o W, o W só vai aparecer uma vez se soltando a mão, você clica no W você vai ver que o W, W aí você já vai ter certeza que isso aí é aterramento, é força que vem do seu computador o que que você pode fazer nessa situação? eu costumo pessoal deixa eu mostrar pra vocês aqui isso aqui é uma fonte de computador olha que essa aqui foi trocada eu costumo trocar diretamente a fonte, que isso aqui é aterramento do computador entendeu? você trocar a fonte resolve esse problema aqui outro passo que você pode fazer mas não fica tão bonito em vez de você não ficar encostando a mão no teu computador e digitando a letra você pode fazer também uma coisa bem escondida que é isso aqui eu até deixei prontinho aqui você fazer um aterramento na caixa do seu computador você pode botar um fio aqui como aterramento e você pode fazer o aterramento do fio que vocês vão ver aí que essa tecla não vai travar mas dessa forma aqui vocês podem ver que não vai ficar tão legal não fica tão bonito mas se der pra esconder você esconde esse fio se por acaso você não gostar dessa forma aqui que resolve teu problema é você ficar encostando a mão no gabinete pra tirar o aterramento ou a coisa mais simples que tem pessoal é vocês trocar essa fonte que com certeza isso aqui tá na força do seu computador isso aqui tá na fonte que é o aterramento de todos que apareceram na loja até hoje entendeu eu só faço a troca da fonte e acaba com esse problema às vezes a pessoa não tem o poder aquisitivo de poder trocar uma fonte façam-se então o aterramento ou se não vocês ficam encostando a mão aí que são essas três opções aí pra vocês resolver o problema do seu computador ok pessoal simples e fácil assim e nosso canal volta a qualquer momento com outras dicas de informática um forte abraço fui, tchau tchau